Podem ver galera que tem um pouco de fluxo aqui ó Aqui a gente vai fazer a limpeza agora com o produto Grave aqui pra mim mostrar o produto Esse produto aqui galera ó, muito bom, tá em limpo contato Eu mesmo comprei A gente vai... Tá vendo galera? A gente vai passar aqui ó, o conector E desse lado aqui ó Vem com a escovinha Tchau 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 Pronto, agora a gente vem com um sobrador térmico só pra poder... Só pra gente poder secar mesmo a placa Beleza Aqui Agora... Tchau 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 Vamos lá. Primeiramente, galera, não coloca a bateria primeiro não, tá? Sempre coloca os conectores, depois coloca o conector da bateria. Vamos ver se tá oxidado. Então, provavelmente esse display aqui tá com problema. Vamos ver, não sei, não dava imagem com esse display aqui não. Realmente não dá imagem com esse display. Vou ver na máquina aqui se a bateria dele tá... Vamos lá. 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 Tem carga na bateria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo galera, a placa ligou Tá vendo a fonte? Tá oscilando O problema aqui mesmo é o display Já fizemos a limpeza E agora a gente vai fazer a troca do display Beleza galera? Deixe seu like aí, se inscreve no canal Curta o vídeo e compartilha Valeu pessoal